Pode entrar que consertaram aí Olá, boa tarde Boa tarde Sejam todos muito bem-vindos ao sítio Pietra San O sítio da família Marzul Meu nome é Mariana Eu sou a quarta geração da família Nascida aqui no sítio Hoje nós vamos acompanhar vocês Na experiência do Polipag Certo? Quem aqui já teve a experiência de Colher a uva do próprio Pellet Olha Para muitos é uma experiência nova Certo? Então nós estamos aqui para fazer dessa experiência a melhor possível Hoje conosco Vou pedir para vocês desembarcarem A gente vai se acomodar ali na sombra Para passar as instruções do Polipag Para vocês conhecerem o restante da família Que a gente trabalha todo mundo em família E depois iremos aos carreirais Perfeito? Perfeito Eu sou a gente vai se acomodar no sítio Eu sou a Mariana Minha prima Natália Meu esposo Meu esposo Augustinho Nossa prima Clarice Nossa ajudante O Luiz E o meu pai Seu Carlos Nós estamos aqui no sítio Nós estamos aqui no sítio Nós estamos aqui à disposição de vocês Para eventuais dúvidas Se quiser tirar uma foto Fiquem à vontade Fiquem à vontade Aproveitem deste momento Para ter esse contato com a natureza Então vou dar alguns recadinhos Para o nosso Polipag Sair certinho Organizado E vocês conseguirem também aproveitar Desse momento que vocês têm disponível aqui conosco Certo? Então aqui na frente Nós temos um par real de uva Onde ele ainda não está pronto para ser colhido Ele vai ser para os grupos da semana que vem Então vou pedir por favor Quem quiser tirar foto, vídeo Fiquem à vontade Mas eu vou pedir por favor Que não toque E não experimente essas uvas Tá? Para não comprometer a qualidade do fruto Para os próximos visitantes Nós vamos acompanhar vocês Até o par real um pouco mais à frente Que é o par real que está pronto Para ser feito colipag Tá? Vamos dividir em dois grupos Um grupo com o meu pai Um grupo com a Clarice Que eles vão acompanhar vocês E orientar Tá? Vamos entregar uma cesta para vocês Vocês podem ir até lá Lá nós vamos entregar as tesouras Para iniciar a colheita Quando vocês finalizarem a colheita A quantidade que vocês julgam ser o adequado para consumo Vocês podem voltar aqui O Augustinho vai estar pesando E a tesoura pode ser devolvida para ele Certo? Sim Nós temos a uva Niágara E ela sai a 15 reais o quilo Tá? Então vou pedir por favor para vocês Que é muito importante para nós Essa troca hoje em dia de tecnologia Então se por favor vocês puderem fotografar Filmar e nos marcar no Instagram Seguir a gente É arroba sítio Pietrasan Tá? Aqui nós temos o Wi-Fi disponível Viveu essa experiência? Fez a foto? Marcou a gente? E veio para a pesagem? Aqui na balança vocês ganham um cachinho de uva Tá? Tá? É isso Tem que ter um incentivo lá Moeda de troca Deixa eu te perguntar Um quilo dá quantos cachos? Assim mais ou menos Em média de oito a dez cachos Vai depender do tamanho do cacho Tá bom Só para ter uma ideia Se for um cacho como esse Oito cachos dá um quilo Tá legal Tá? E aqui também vai ser embalada Para vocês levarem as uvas depois Tá? Então lá no parreiral Para vocês verem qual cacho está pronto Para ser colhido É só vocês observarem O cacho que está em volta Em volta a rosado Tá bom? Devido às alterações climáticas Tem alguns cachos que ainda estão Mesclados com a uva verde Esse não é adequado colher Tá? Então olha sempre a frente Atrás do cacho Que às vezes o sol bate só na frente Você olha e fala Nossa, o cacho está limpo Mas na hora que você corta A parte de trás está toda verde Tá? Opa Após a colheita Vocês podem provar Fiquem à vontade Tá? As nossas frutas são sem androtóxico Então hoje a gente tem a uva E também a pitaia branca Para vocês aqui Perfeito? Meu pai vai dar Tem alguma dúvida pessoal? Não Não? Meu pai vai dar um pouquinho Da introdução de como A gente começou o cultivo aqui No sítio Boa tarde a todos Boa tarde Bem-vindos, tá? Obrigada Uma alegria ter vocês aqui Tá bom? Nós somos descendentes Italiano Ah, ela quer que fique dando carinho Ah, ela quer carinho de todo mundo Com todos os grupos Ele é a mais beneficiada E ela fica assim com a partinha A gente para Pedindo carinho Pedindo carinho São nossos cão de guarda São 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 cão de guarda Então viemos da Itália Meu avô veio da Itália Foi lá para o interior de São Paulo Tocar café Aí a situação não estava fácil Começaram a vir embora para cá Aí chegaram em Campinas Perto de onde o aeroporto Vira Copos ali Estavam passando fogo Necessidade Pararam numa fazenda Pedindo ajuda Aí esse fazendeiro Que também tinha passado Pela mesma situação Acolheu eles Deu a roça Para eles tocar de ameia Café Trabalharam no café E aí ficaram sabendo Que essa fazenda São José da Pedra Santa Esse bairro hoje São José da Pedra Santa Que é tudo isso daqui Grandão Estava sendo vendido Aí eles estavam em famílias Lá trabalhando Aí veio a família Marzulo Que sou eu A Clarice Que é escarpinero Zucato E favareto Vieram para cá Trabalharam Compraram a fazenda Dividiram em quatro partes E começaram a plantar uva também Eles tinham conhecimento Da uva da Itália Aí uva e café Desde 1912 Nós estamos aqui Aí Com a queda do café Na década de 30 Aí abandonaram o café E fiquemos só no cultivo da uva E do vinho Bom E quando que chegaram Os Mezenga E os Berdinás A minha família Minha família é mazieiro É Eu sou a parte Que não tem nada a ver Mas tem o pão Mazeiro também Tem pão também É São Paulo Pão de uva Que tem na festa Meu avô é mazieiro É É o pão que eles recheiam Com a uva gordura São Paulo É Capital É A minha mãe A minha mãe Que é filha Né Então assim É de presidente prudente É que ele pinta o cabelo 112 anos 112 anos A base da uva Olha bastante uva Que beleza Parabéns Alguma dúvida A gente O quilo da uva Mariana já comentou Pra vocês É 15 reais Certo Tinha vontade Vamos trabalhar Vamos saber qual que é o uva doce Pra colher Vamos antes da chuva Queria isso com o Dem É Dem Obrigado Aí as tesourinhas Vocês vêm lá na uva É uma tesoura normal Assim Uma tesourinha de poda de uva Tá bom De corte de uva Tá legal A Clarice vai dar pra você Tá jóia Vamos colher uva Só pra controlar O que eu vou pegar É que eu tiro a foto Eu tô gravando Eu tiro a foto Do vídeo Mas eu agradeço Será que vai vir chuva Na colher Não Vai vir chuva 3 horas A gente vai pirar aqui Nossa Que lindo E aqui também Onde você estava Na festa De vídeo A previsão lá Era de chuva 3 horas Pra ver como que eles São pontuais Não é? É É É É Você está caminhando um pouquinho? Vamos caminhar um pouquinho? Acordou? Estava dormindo? Estava Eu vou caminhar Não, você quer corra? É muito fofo! Você tá com a sua camisa! Olha essa foto! Que coisa mais linda! A CIDADE NO BRASIL Vamos tentar cortar essa daqui. Vou cortar essa, tá? Só que é difícil cortar e ao mesmo tempo segurar. Olha esse daqui, gente. Está mais bonito, ó. Eu cortei só para mostrar. Vamos ver se eu consigo cortar sem derrubar. Tem barreira, só que... Não, é só um grande, né? E aí é misturado. É bom, é misturado. Na casa do meu quadro, né? Na casa do meu quadro. Aqui também está o quadro. Ui! Você quer colher mais um, amor? E aí eu tiro foto. Tá vendo? Eu faço um colher agora. Você tem um sonho. Não desista dos seus sonhos, tal. Se não achar na primeira padaria, vai na segunda. Começou de parte. Corre! Porra, a experiência completa, né? Com chuva é mais caro. Onde que vai? Aqui? É aqui ou lá. Aqui é o tamanho. Vai com chuva dentro. Porra! Porra, está chovendo mesmo. Achei que era brincadeira. Achei que era brincadeira. Tem uma formiga me mordendo aqui ainda. Ela está em cima de mim em algum lugar. Essa aqui não está. É bom que a chuva ali já está. Não! E aí? Aonde? É, acho que é no pesco ou no pesco? Tem? Não. Não? Acho que é a cordinha, então. Obrigado. Branco seco. Tem o Merlot seco rosé. E aí tem o... Gisling também. Tem só um pouco do tipo festivo, né? Legal, hein? Bem legal. Bonito, né? E aí tem os de guarda. Então tem o entielota e o ovarinho, o ovarinho branco, o entielota tinto, que são 10 vezes de barriga de carvara. O entielota tem um tanino, muito. E é um tanino aveludado, sabe? Bem presente. Mude o técnico da tanina ali. Você prefere... Ele lá está 28. Tinto mesmo, né? Só tem seco, né, Osvinho? Não. Não, tem o seco e tem o suave. Suave. Esse é tinto seco. Vamos lá pesar. Gente, obrigado. É lá na balança. Parou a chuva. Foi só para molhar. Foi. Foi mesmo. Espera aí que eu já vi. Mas vai que cai um raio, né? 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 É. Molhei. Eu estava lá no fundo. Mas também foi abençoado. Ah, sim. Faz parte. Vamos pesar. Não deu para pegar muito. As formigas me pegaram antes. Deixa eu tirar o tesouro. Então o que é que eu comprei? Ah, esse aqui é para eu... A gente tem colhida já aqui? Quer que eu comprei? Deixa eu ver quanto que eu peguei. Seiscentas e sessenta gramas. Quanto deu em dinheiro? Deu nove e noventa e três. É isso mesmo. Tá bom? Tá bom. Tá. Já deixei meu fígado lá na feira. Seiscentas gramas. Tem um quilo e duzentos de picada. Então compra uma, enfim. Pensei que ele ia cortar para dar parte da comer ou não? Então... Muito obrigado. Eles vão ver a luzinha agora assim, tá? Ela é um quilo e grande. Ela é mais endocicada que... Uma caixinha dessa de papelão não dá, né? Não pode. Não. Não tem. Tá. Tá bom. É só para pitar aí. Tá, joia. A carne dela, vamos dizer assim. Não deu ali uma caixinha? Não deu. Vamos tirar a pitain de mim. Não, deixa quieto. Não, dá para tirar. Bom, você vê como é que eu vou levar isso aqui. Vai comendo. É aqui para comer. Vai comendo. Vai comendo. Ó, ele foi gentil. Me cedeu uma caixa. Ali pesa, aqui embala. E onde que paga? Aqui. Onde eu pago? É aqui mesmo. É aqui mesmo? É aqui mesmo? Ah, eu já estava saindo. É de aqui? Tá. Obrigado e valeu. Até a próxima. É aqui mesmo? É aqui. É aqui. É aqui. É aqui mesmo? Obrigada. Obrigada. Obrigada.